A paz de Deus a todos, vamos pintar essa linda flor, preenche logo a parte de fundo dela com o verde folha ou verde kiwi, preenche também as folhas, com o pintuá número 4 e já vamos aí com o verde pinheiro fazendo a lateral das folhas e abrindo ela ao meio e jogando para cima, faz o biquinho dela, abre ao meio e joga para cima, faz também os arabescos, vamos pegar agora o branco para finalizar e dar esse acabamento no meio delas e fazer essas florzinhas com o cantinho do pincel, já pega o pincel, pega o tinta magenta e preenche toda ela e com a tinta pitaia você vem jogando de baixo para cima para dar esse degradê de cores, com o mesmo pitaia dá um toque aí nesses arabescos e com o branco a gente vai contornar novamente a flor deixando ela assim linda, pega o sépia para o miolo,